Olá pessoal, aqui é o irmão Josué. Eu já vim trazer esse livro aqui para a gente estar dando uma olhadinha nele, né? Teologia da Trencheira, Reflexões e Provocações sobre o Indivíduo, a Sociedade e o Cristianismo pelo pastor Antônio Carlos Costa, publicado pela Mundo Cristão. Vamos dar uma olhadinha aí nesse material? Então roda a vinheta aí. Então pessoal, eu comprei esse livro aqui, eu tinha visto ele lá na Conta de Sarzedas, na loja ali Ebenezer, né? Eu dei uma folheada nele e fiquei bem curioso pelo livro, eu paguei bem baratinho nele, se não me engano acho que foi R$16,00 que eu paguei nele. Não é um livro muito grosso, como vocês podem estar vendo, mas é um livro bem legal de se ter, né? É um livro capa-broxura, eu vou ler aqui, né? Ele vai falar, ó, esse livro foi escrito na Trencheira. Ele vai dizer... Tá, então vamos abrir ele aqui, vamos estar vendo. É, logo no começo aqui, né? Tem... É... Um escritinho aqui, né? O que você verá ao longo das páginas, são seguidos frutos, né? É, da tentativa de um cristão de levar a fé que julga expressar o pensamento de Jesus Cristo, as últimas implicações práticas, nas mais diferentes áreas da vida. Espero que essa obra o ajude, né? Então vai falar aqui um pouquinho sobre a autoria, teologia e tal. Aqui ele vai trazer um creio. Eu achei bem interessante esse creio aqui, né? Vai falar o que ele tá crendo, o que ele crê, né? Bem legal. Depois aqui vem o sumário. Vou dar um zoom aqui pra gente tá lendo. Ó, sumário. Então ele vai falar, ele vai ter que agradecimento, apresentação, prefácio, introdução. Vem teologia da alma, teologia da santificação, teologia da missão, teologia da razão, teologia da polis. Conclusão e notas, meu amor. Pode ver que ele não tem tantas páginas, 180 páginas somente, né? Uma leitura aí bem agradável, bem bacana, né? Os agradecimentos, apresentação. Ele é um pastor presbiteriano, tá? Na igreja presbiteriana. Ó, o prefácio, a introdução. Teologia da alma, ó, Martim Lutero, citação de Martim Lutero. A paternidade e o amor de Deus. Falar sobre o cristianismo também. A graça. A gente pensa que é pouca coisa, mas tudo isso daí tá sendo a graça. A fé. Vai trabalhar esses assuntos. Tentação, pecado e perdão. Vai trabalhar esses assuntos, né? Aliança conjugal. Super importante, né? Hoje a gente vive aí num tempo onde as pessoas querem levar o evangelho de qualquer forma. Querem levar... não querem ter compromisso com as pessoas. Acha que... É... O casamento é uma coisa aí... É banal, né? E hoje em dia é o que mais a gente escuta falar. Tanto fora... Fora da igreja o negócio já tá torto mesmo. Mas dentro da igreja tá pior. As pessoas não querem ter compromisso tanto com a lei dos homens quanto a lei de Deus. Querem fazer da sua forma, do seu jeito. São seus senhores. São seus próprios deuses, né? Mas a Bíblia não trata dessa forma e nem o cristianismo. Aqui ele vai tratar sobre essa parte bem interessante. Aqui a aliança conjugal. Sofrimento. Orar, né? Vai tratar aqui também. Todos passam... Passamos por vales. Ele vai também tratar aqui. Eu achei bem interessante a oração. Felicidade e tristeza. Certezas da vida. Aqui vem... Pra refletir, né? Teologia da santificação também. Um tema pouco abordado, né? Nos nossos dias, né? As pessoas dão tanto foco aí em... Em prosperidade, né? Um crente pra ser abençoado, ele tem que ter... Ele tem que ser próspero. Ele tem que ter um bom emprego. Ele tem que ter um bom carro. Uma ótima casa. E se esquecem das verdades bíblicas, né? E ficam tratando essas coisas aqui. Então ele vai tratar sobre essa teologia da santificação. Santificação bíblica. Santificação processual. Santificação em Cristo como referência. As obras da fé. Amor a Cristo. É um livro assim, ó. Buscar e servir a Deus. É um livro assim, muito interessante. Recomendo vocês compram. A Santidade do Corpo e do Intelecto. Muito legal. Eu vou poliar ele todo. A Igreja e Denominações e Religiosidade. Pra que a gente possa ver aqui, né? O Calvinismo. Ele vai falar sobre o Calvinismo, óbvio, né? Presbiteriano. Vai tratar aqui sobre depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. O Calvinismo, né? Vai falar sobre o Calvinismo. Segunda segurança, tal. Ele vai tratar sobre esse ponto. Lógico que não é profundo, mas você vai ter mais ou menos uma ideia, né? O Culto e o Dia do Senhor. Olha que legal. Música e Músicos. Muito legal, né? Apostasia. O que é apostasia? Teologia da Missão. Calvino abomina a religião limitada ao gabinete. Olha que interessante, né? Vai trazer aqui. Mensagem necessária. A Missão da Igreja é Amar. Tá faltando isso no nosso dia. A não ser que você tenha um carro bom, seja uma pessoa importante. Aí você vai ser bem amado. Filantropia não basta. Todos se converterão? Uma pergunta, né? O templo e a rua. Evangelização, pregação e luta por justiça social. Olha, irmão, eu vou falar a verdade. É um livro, assim, que surpreendeu bastante, assim. Ele traz bastantes reflexões ao discípulo de Cristo. Vamos ver mais aqui. O calvinismo e a exploração do pobre. Vamos ver mais aqui. A teologia da razão. Pecado e salvação. A relação escrita. Relacionamento com o mundo. Fé e razão. É bastante coisa, assim, bem interessante, né? Deus versus o acaso. Será que tem acaso? O homem. Cristianismo supra-ideológico. Até trava a língua. Teologia da polis. Perspectiva política. Violência e criminalidade. São coisas, assim, que, às vezes, a gente não acha em outras teologias sistemáticas, né? Assuntos, assim. Eu achei bem interessante esses tópicos que ele trouxe, né? Ainda que não seja tão aprofundado, mas só de você ter ali, de você... Ah, eu quero pesquisar alguma coisa. Você vai lá e você pega e lê. É muito bom, né? Qualidade de vida do cidadão. Vai tratar sobre o assunto, assim, bem interessante. É manifestação e cobrança das autoridades. Manifestações, né? E cobrança das autoridades. É algo que a gente não encontra toda hora, né? O impacto emocional da cidade. Cristianismo. Envolvimento político. E as leis. Olha que interessante, né? Poucos livros que tratam sobre esses assuntos. Muitos cristãos não têm nenhuma ideia, um parâmetro ou algo parecido, né? E aí vem a conclusão e as notas sobre o autor. Aqui vem um resumo de cada capítulo, né? Tem mais esse lá. Pra você tirar suas dúvidas. E o final do livro. E aqui vai falar um pouquinho sobre... É... O autor. Então é isso aí, pessoal. Essa é a teologia da trincheira. Espero que vocês gostem. E se for possível, que vocês comprem aí... É... Esse material. Que é um material aí bem... Bem interessante. Bem bacana aí. É... Vai te ajudar muito aí na sua caminhada. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.